Olá! Olá! Estamos aqui com mais um Viver Plenamente, hoje falando sobre uma temática super especial. E cuidados da população em geral por causa do Dia dos Bombeiros, que foi no dia 2 de julho. A história do Corpo de Bombeiros no Brasil surgiu em 1856, quando Dom Pedro II, então Imperador do Brasil, assinou um decreto de serviço de extinção de incêndio. Atualmente, a corporação está diretamente ligada à Polícia Militar, através da Secretaria da Defesa Civil da maioria dos estados. Existe um número de telefone nacional do Corpo de Bombeiros, que é o 193, que é usado também para emergências médicas e em casos de emergências em geral para a população. Tendo como principal função servir a comunidade. Ser bombeiro é uma profissão muito bonita, pois esses profissionais são verdadeiros heróis, que arriscam as suas vidas em prol da vida dos outros. E eu tenho comigo hoje uma grande personalidade no Vale dos Sinos, do Corpo de Bombeiros, que foi o Sr. Joel Saraiva de Lemos. O Sargento Lemos, como ele gosta de ser chamado. E é uma pessoa muito simpática e muito carismática aqui na região do Vale dos Sinos, que é uma pessoa que adora contar histórias, contar as vivências da época em que ele serviu, então, como sargento aqui por Novo Hamburgo. Ele viveu a sua infância no bairro Guarani e morou por muitos anos em uma residência próxima no Capão dos Friedrichs, do Casarão dos Friedrichs, né, Sr. Joel? Onde o seu pai trabalhava como agricultor e viveu a sua infância, então, no bairro Guarani e morou por muitos anos próximo também ali ao Colégio Wolfram Metzler, conhecido como Colégio Novo Hamburgo. Na sua juventude, trabalhou em fábrica de couro e de calçados e no comércio, até que surgiu a oportunidade, então, de realizar a prova de seleção para o Corpo de Bombeiros. Ele ingressou em 1981, onde ele permaneceu, então, por 33 anos. Seu Joel, Sargento Joel, né, vamos falar assim, sobre os trabalhos prestados no Corpo de Bombeiros. Eles variam muito, né, podendo ser desde a extinção de fogo até salvamentos e resgate de pessoas e animais. Vamos contar um pouquinho da tua história. Como é que foi essa entrada no Corpo de Bombeiros? O senhor escolheu por vocação. Sim, foi em 81, né, me reunindo com os amigos na Praça 14 de Julho, hoje Praça do Imigrante. Daí, foi quase por acaso. Eu disse assim, olha, estão fazendo seleção nos bombeiros, vamos lá. Eu digo, vamos. Aí fomos de 4 ou 5 ali do bairro, né. E, por felicidade minha, eu fui passando, passando, e fui o único que passei de Novo Hamburgo naquela época, fui eu. Falei, é, tinha que fazer os exames, e fui passando, etapa por etapa, para testar. Naquela época já existia teste de aptidão física também, né, a senhora teve que fazer. Com certeza, teste de aptidão física, o intelectual, né, e daí fomos saber o resultado numa quarta-feira e eu tinha passado. E, bah, foi a glória, né. E era o que o senhor queria, por vocação. Era o que eu queria, por vocação. Muito bem, como alegria, né, como características do seu Joel, ele tem a alegria e o carisma da população, determinação, ele sempre foi uma pessoa muito determinada em querer buscar, né, os bombeiros por profissão. E ele tem uma memória muito boa para nos contar boas histórias, tanto que eu convidei ele para vir, então, conversar sobre isso hoje aqui conosco. Seu Joel, o que mais que os bombeiros fazem? Fala um pouquinho do papel dos bombeiros para a sociedade e qual é a função, que não é só apagar incêndio, né? Não, não é só apagar incêndio. Tem desde a prevenção, né, com os PPCIs agora, né, que nos anos para cá antes não existia, né, e a prevenção, né, a prevenção é tudo. Eu acho que dentro dos anos que foram passando e os dias de hoje, né, que antigamente se apagava incêndio só com a farda, aí chegava todo molhado, atrapalhava a farda e tinha outra farda para trocar. Às vezes nem tinha, né, nem ficava molhado. E não é só o combate a incêndio, né, tem salvamento em altura, salvamento em matos também, né, em mata. Tem a Operação Golfinho também, que, né... O senhor também participou da Operação Golfinho. Participou 23 anos da Operação Golfinho, né, como motorista, como combatente, motorista, né. Só não fui salva-vida, né, mas trabalhei um ano e dois meses em Capão da Canoa, inclusive inaugurei Capão da Canoa, né, eu que abri a ata do livro lá. E nesses 33 anos tem muita, muita coisa, né. Tem coisas boas, tem coisas ruins, perdemos colegas, né, no combate a incêndio ou por doença também. Mas foi uma vida assim, que eu fosse para escolher, escolheria de novo. Seria sua profissão por vocação, porque é uma coisa que o senhor realmente gosta. Realmente gosto, gosto e gostava e gosto, né. Criei meus filhos tudo, com o salário dos bombeiros. É, na época era ruim, era ruim. É que nem hoje em dia, né, tem altos e baixos, né, o Estado está... E os dois filhos bem encaminhados, né, uma professora, três filhos. Três filhos, né. Uma é professora, a Pâmela, né, você conhece. O Jussiê, que é vendedor, e a Taça, que mora no Nordeste lá, que tem as minhas duas netas, né. As netas ficaram lá e os netos ficaram aqui. Mas, graças a Deus, eu não tenho o que me queixar, né. Eu acho que é uma profissão que honra muita gente, né. E não é fácil, às vezes. Tem épocas que é bem difícil, né. Que nem o Chame Vida. Eu tive o prazer de fazer parte, ajudar pessoas ao mundo, né. Que eu acho que isso aí é mais gratificante, né. Como é que era esse projeto? O projeto foi na época do Chame Vida ainda. Se eu não me engano, a secretária de saúde era a Malena Ensina. E daí foi criado o Chame Vida, né. Ah, daí um socorrista e um motorista. Eu, motorista, fizemos. Eu, na média de uns quatro, cinco quartos, ajudei a ver pessoas ao mundo, né. Crianças ao mundo. E é muito gratificante. Porque tu vê na hora pessoas bem carentes, né. Aí tu chegava no local, as pessoas assim, não sabiam o que fazer. Não, calma, vamos com calma. Às vezes não tinha o kit pra fazer o correto, né. Daí nós levava a criança já com a bolsa ainda, não cortava, né. Deixava pra cortar no hospital. E foi bom, foi gratificante. A ambulância me deu muita experiência, né. E depois o combate ao fogo também. Tem muitas lembranças, assim. Só se fosse pra contar todas, eu passava dias e dias, né. Que bom que tem, né, lembranças boas. Tem lembranças boas, tem lembranças ruins também, perda de colega, né. O final do Alberi, que desastrou. Mas é coisa do cotidiano, né. Tinha épocas também que nós chegávamos aqui no bairro Santo Afonso, abrigado, tinha que ir na frente da gente, com a ambulância, levava tiro, né. E na pedreira. Hoje não, eu já tá mais civilizado. O pessoal já tá mais consciente, né. E na época do telefone tinha o problema do trote, né. Eu ia lhe perguntar como é que era ser... Porque por muito tempo também o senhor direitiu a sua parte dos anos, dos chamados, né. É que eu era aqui em Novo Hamburgo, fui da Cicreia em Novo Hamburgo, me criei aqui, né. E eu que conhecia mais a cidade. Inclusive o pessoal ainda sempre dizia, ah, eu já lembro se tá de serviço, estamos tranquilos, podemos tranquilos que larga dentro do fogo. Realmente, o mapa na cabeça, né, que eu me criei aqui. E esse tipo de confiança quando eu tirava o telefonista, né. E essas situações de primeiro socorro, por exemplo, alguém tá tendo um AVC, um ataque cardíaco, ou daqui a pouco uma asfixia. Muitas vezes não dava tempo de mandar a ambulância até lá, ou socorro. Às vezes o senhor tinha que fazer também. Por telefone. Por telefone, toda a orientação. Aí tomava a orientação, olha, que nem a epilepsia, por exemplo, né. Ah, deixa ele se debater, flocha as roupas dele, que depois passa. Depois sim, daqui a pouco a gente chegava no local, às vezes dele levava, por causa da convulsão, levava para o hospital, né. E nem crianças afogadas com leite materno, por telefone da orientação. Engasgado. Engasgado, né. Que até hoje também, até a Brigada, o 190, o 193 faz esse serviço, né. E a gente sempre tem aquela coisa assim, né. O dia de Amel vai ser melhor. E realmente, nos anos, quando eu incluí em 81, por acaso, modificou muito, né. Hoje já tem umas casas que tem maior alcance. Antigamente a outra era só 10 andares. Essa aí, se eu não me engano, é 43 metros, dá para uns 15 andares. E o IPI também é outro, né. É bem melhor. Qualidade dos equipamentos de segurança. Antigamente a gente não tinha PA, ou seja, oxigênio para entrar no fogo. Hoje a gente tem, é muito melhor, né. O equipamento. Hoje a gente está preocupando mais com a saúde também, né. Antigamente a gente não queria nem saber. Vai, tá. Te molha e entra no fogo lá. Quando é um resgate, uma coisa, dentro do fogo. É difícil de salvar. Mas tem que ir, né. Então, abraçou a camisa, tem que ir. E dentre as histórias que o senhor já vivenciou, quais as situações mais difíceis que o senhor já enfrentou? Olha, eu enfrentei uma vez uma mulher grávida, morreu asfixiada, grávida, lá na zona do Meretricio, né. O marido estava preso, né. E ela pegou aquele bico, fazia limpeza e não sei por que cargas lágrimas, deixei ela dormir ali. Mas pegou fogo a casaria de madeira, pegou fogo e ela morreu com a criança. Com a gestante, com a criança. Foi a pior. Das lembranças que eu tive, foi das piores, né. A granição, nós chegamos lá, não deu tempo. Casa de madeira, madrugada, né. E aí eu cheguei primeiro, com o primeiro carro, na armar nível de saúde subindo até chegar o pessoal do combate. Mas quando foi ver, abrimos lá a grade embaixo, lá no porão, ela estava morta com a criança do ventre. Foi a pior concorrência que eu peguei, né. Aí, sabe, que nem eu... Os dois lados da moeda, né. Deu o lado ruim e o lado bom, né. Que nem quando trazer uma vida ao mundo, né. É gratificante. Agora essas lembranças aí ficaram. E às vezes não consegui chegar a tempo, né. Não chegou a tempo, é. Geralmente, ah, faltou água, não. Nunca falta água, isso aí é bobagem. Mas isso quer dizer, ah, não faltou água no corpo, no caminhão, no desbombinho, não. Eles estão sempre... A primeira coisa que faz depois na volta do combate a incêndio é ele abastecer. Abastecer e verificar material, se tem alguma mangueira estourada, trocar, repor. Isso aí é estourar, faltou água, porque isso e aquilo, não. Isso aí jamais faltou. E fica aí também o alerta, né, Sr. Joel? Sim. Porque muitas vezes o pessoal estaciona as espertas de Drante, não tem ideia. Ah, não, é. Até aí depois leva a multa, não sabe por quê. E não é só pela multa. Sim. Pela dificuldade de ter acesso para reabastecer um caminhão de combate ao incêndio. Sim, que nem antigamente a população era bem menor no Novo Hamburgo. Hoje são quase 200 mil hamburguenses, né. E a gente tem apoio também de Distância Velha, do Campo Bom, dois irmãos, né, e Voti e Salaupoldo. Porque o que falta, bem, é o efetivo, né. Nessas grandes, o combate ao incêndio aí, daí vem junto a tudo e vamos lá. É, e bola para frente, né, não adianta a criança dizer, ah, como é que tu conseguiu esses 33 anos? Conseguindo, né. Estou vivo aí, estou vivo aí. A capacidade de resiliência é muito boa, né, de enfrentar as situações do cotidiano e conseguir auxiliar a população em geral. Segura aí, a gente volta já com o segundo bloco, em seguida depois os nossos intervalinhos aqui. A Contrato CRH é uma empresa especializada em gestão de recursos humanos, com experiência em recrutamento e seleção de profissionais de todas as áreas. Nosso foco é a avaliação profissional e diagnóstico empresarial, buscando precisão e assertividade para o mercado. Estamos localizados na rua Silveira Martins, 109, em Novo Hamburgo. Fale com a gente pelo telefone 30664140. Consultor estético doutora Jéssica Knevitz, localizado no centro de Novo Hamburgo, oferece aos pacientes tratamento personalizado nas áreas de harmonização facial e corporal, cuidados com a pele, peelings, botox, preenchimento, bioestimuladores, fios PDO, microagulhamento, lipoenzimática e protocolo bumbum max. Prepare-se para o verão 2023. Agendamento 519-9671-3022, Avenida Pedro Armas Filho 5114, Sala 804, Instagram, arroba jéssica.knevitz. Na Denegre Psicologia, você encontra atendimento psicológico e psicopedagógico clínico e acolhedor. Atuamos na área da psicologia clínica, psicopedagogia clínica com atendimentos individuais, atendimento de casal ou família. Atendemos crianças, adolescentes e adultos. Realizamos atendimentos em libras e inglês, de forma presencial ou online. Consulte nossos profissionais e convênios. Voltamos, então, com o segundo bloco do Viver Plenamente de hoje, com essa pessoa super especial, Sargento Lemos, que veio nos trazer e remontar a história do ofício dele de bombeiros em Novo Hamburgo, onde ele atuou por 33 anos. Seu Joel, nós falamos sobre histórias tristes. Agora vamos falar sobre histórias interessantes e de casos que deram certo. dentre os casos que o senhor atendeu e que deu certo e que foi gratificante, que trouxe uma gratificação pela profissão, pela vocação de ter escolhido ser bombeiro. Bom, gratificante, como eu tinha anteriormente falado, partos, né, que a gente fez, depois, inclusive a pessoa, chegou um casal um dia, e eu já estava de CVM, que eu fui para a reserva em 2004, depois eu voltei em 2008, né, daí completei até 2016. Os bombeiros nem eram separados ainda da Brigada, né, na minha época, depois separou. Aí chegou um casal, um chevette ali na frente do quartel, o sargento Marco Antônio, era comandante de socorro, chegou apavorado, apavorado, que ela estava dando, a gestão já estava para dar início ao parto. O que fizemos? Fizemos para a frente do quartel, mano. Foi gratificante aquilo. Depois, com o tempo, ela mandou uns bombeirinhos de... com esse tipo plástico, né, para cada um, agradeceu, e dali, no chevette mesmo, peguei uma criança no colo e levamos para o hospital. Aí foi tudo tranquilo, foi tudo normal, né. Assim, como eu disse, é o inverso daquelas coisas ruins, né, que trazer uma pessoa ao mundo aí é muito gratificante, porque tivemos também o bombeiro Mirim, né. Projeto com as crianças. Projeto com as crianças, pessoal de rua. Assim, foi muito, muito bom. E o projeto Mirim existe até hoje, né. Até hoje, parece que São Leopoldo, às vezes para num, que nem aqui, Estância Velha, né, que foi a minha última passagem no bombeiro, quando eu voltei, foi Estância Velha, foi... Daí, dali, eu parei. Parei porque eu tive que botar uma prótese no quadril, daí foi melhor deixar para os novos, né. Mas foi muito, muito gratificante. Eu acho que eu não tenho que me queixar, né. Eu acho que... Eu só tenho que dar glória e vida longa aos bombeiros, né, porque é uma instituição, não digo milionária, centenária, né, que nem aqui em Novo Hamburgo tem 70 anos, os bombeiros, e eu consegui participar de 33 anos, né. Eu me lembro dos 50 anos, foi na antiga, atiradores no centro ali, né, a festa. Mas, é, tem muitos amigos ainda. Outros ficaram na saudade, que já partiram para o outro lado da vida, né, mas é o cotidiano, não adianta, né. Um dia a gente tem que ir também, né. A gente não vai ficar para a semente. Mas foi bom. Foi bom, foi gratificante. A gente sempre pensando sempre no melhor, né, um ajudando o outro. Quando um estava, o que tu tem hoje, fulano? O beltrano, né, não, mas amanhã passa, entendeu? Passemos dificuldades financeiras também, para criar os filhos pequenos, né. Mas, graças a Deus, deu uma volta por cima. Eu acho que isso que é importante, né. Dar uma volta por cima e seguir em frente, que é isso aí. Eu, se fosse para escolher, de novo, escolheria a mesma coisa. Talvez contra a cabeça, fazer bem melhor coisas que eu não pude fazer, né. Porque... Alguma coisa em específico? Digamos assim, salvar pessoas que eu não consegui salvar, né. Que nem a minha última ocorrência no combate ao fogo, que me foi ainda ali no bairro Vila Cref. Na subida da Rondônia ali, duas crianças não conseguiram escapar, né. Eu cheguei, eu era segundo carro, chegando lá, brincando com fogo, meio dia, as crianças. Três escaparam e duas ficaram carbonizadas, né. Esse marco marca a gente também. Mas fazer o quê, né? Se eu pudesse voltar atrás, conseguir. Talvez eu conseguiria ou não, né, salvá-la. Mas isso aí faz parte, né. A gente não é super-homem, né. A gente faz o que é possível muitas vezes, né. Tem uma brincadeira que diz assim, ah, o bombeiro é que nem bombril, tem milhão de utilidade. Não, não é, não. A gente é de carne e osso e humano também. E humano também. E tem sentimentos também, né. A gente não é de ferro, que nem tem a competição do bombeiro de ferro aí também, mas isso aí é para... Hoje em dia é para quem está bem estruturado, bem preparado. E eu já deixo para os novos, né. E quais as atitudes, na sua opinião, Sr. Joel, que os cidadãos comuns podem ter a fim de melhorar a ordem nacional e facilitar o trabalho dos bombeiros? Que tipo de recomendações o senhor dá? Como alerta? Eu daria, assim, a recomendação de cooperar com o sentimento, assim, de não passar trote, principalmente isso, né. E facilitar mais, quer dizer, uma ocorrência, que tem muito curioso, né. Chegar lá, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Daí tem que chamar o policiamento, para fazer o isolamento, né, do local. E daí, depois, conforme a ocorrência, tem que ver o IC, né, o Instituto Criminalístico, para saber se foi... Um incêndio criminoso ou não. Um incêndio criminoso ou não, né. E eu acho que, hoje em dia, a população está mais consciente, né. Não está mais... Tem menos orelhões também, né. Antigamente, orelhão... Podia contar... Tu sabia certinho quanto é que era trote, quando não era, né. Teve uma situação, né, Sr. Joel, que o senhor passou no passado. O senhor me contou informalmente. Que a pessoa veio passando trote da Santa Afonso até o centro. Sim, da Santa Afonso até o Correio. Sim. Pela Pedro Alas. Mas nós tínhamos uma lista de orelhões e daí nós passamos para o policiamento. Quando eles chegaram ali no Correio, naquele último orelhão, eles pegaram ele. Daí foram para a delegacia. Era o dia menor, teve que vir os pais para atirar. Acho que esses nunca mais passaram o trote dos bombeiros, né. Ah, que nem aquelas piadas. Ah, pegou fogo na caixa d'água. Isso aí é normal, né. Muitas bandalheiras. Mas a gente tem que relevar, tem que ter sangue frio, né. Agora, quando é sério, a gente... Já, já, a pessoa falar, né, não ligar, a gente já sabe que... Em acidentes de trânsito também tinha muita ocorrência? Tinha. Eu, por exemplo, eu tenho o curso de bomber veicular, né. Pegamos bastante estende de trânsito, tirar pessoas de ferragem, né. E, graças a Deus, é que eu tirei e viveu, né. As que eu consegui tirar e viveu. Mas a gente chegava lá, não tinha, né. Tínhamos já mortos, eu tinha que só tirar das Ferraria e já vinha, na época, o Claudinho do IML, ou o Caju, né, que trabalhava no IML. Mas, faz parte do ofício, né. Que nem aquela vez que desmoronou ali na 116, também, aquelas pessoas, foram oito corpos, né. Com esses quatro, conseguimos salvar. Mas, isso aí faz parte, né, do cotidiano. Coisa que a gente não queria que acontecesse, não é fazer o quê, né. Deus é que sabe. E, atualmente, o corpo de bombeiros está bem melhor equipado. Sim, atualmente, está bem equipado, tem bastante viatura. Só o efetivo, parece que no Vomburg, agora, ele é misto também, né. Tem o bombeiro voluntário, ajudando, né. Daí, já fica melhor, né. O que foi aprimorado ao longo dos tempos da sua época para hoje e que hoje torna a vida do bombeiro menos difícil, poderíamos dizer assim. Ah, a informática, né. A informática entrou assim. Quando entrou a informática, melhorou. Se eu não me engano, agora, segundo as reportagens, tem até satélite agora que localiza aqui no estado, né. Que agora é centralizado conforme o celular. Pega em Porto Alegre. Daí, repassa para Novo Hamburgo, repassa para a Estância, o São Leopoldo, né. Às vezes pega direto, mas às vezes pega direto na central lá. Daí, já fica bem mais acessível a coordenar a ocorrência, né. Sim. Mais alguma situação que o senhor queira deixar de alerta para o pessoal para não brincar, às vezes, até com a situação de... Ah, criança brincar com fogo, né. Isso aí, eu acho que nunca deveria ter acontecido. Como é que os pais deveriam instruir as crianças. Ah, tem que instruir bastante, né. Que nem criança sozinha em casa, às vezes, para mexer em fogão, a gás. É um perigo, né. Ah, tem que recomendar, né. Que nem tomada para criança pequena, tem que botar o... As tampinhas. As tampinhas, né. E... não mexer onde não... Que nem eletricidade, jamais mexer, né. Não é capacitado, né. Até a troca, às vezes, no chuveiro também, pode causar um... Um curto. Um curto, né. Mas, no mais, eu acho que ensino, né. A educação é disciplina. Se uma pessoa, uma criança bem educada, não vai ser o marginal de amanhã, né. Uma criança bem educada, bem encaminhada, bem preparada, é tudo, né. E estudar, né. Tem que estudar, não adianta ficar parado. Quanto mais estudar, melhor. E qual a mensagem que o senhor quer deixar para quem nos assiste hoje do Viver Plenamente? Olha, eu quero deixar, sim, um abraço do Corjo Bombeiro, né, que abraça a comunidade aí em si. E, como diz na cerimônia lá da Caixa, com o doutor Perté, vida longa, corpo de bombeiro. E a nós todos aqui no Vamburgo, né. Perfeito. Alguma mensagem específica para as crianças, para os pais, com cuidados? Acho que isso é importante a gente falar também, aproveitar esse espaço aqui. Sim, que as crianças ouvem seus pais, obedeçam sempre, né. Porque dentro do... Porque o esteio é a casa, né. O esteio da sociedade é o lar. Então, eu sempre digo assim, ouve seus pais, ajudem, né. Às vezes, os caras dizem, ah, não, a criança lá está trabalhando, mas está trabalhando em casa, tem as suas tarefas para cumprir, eu acho que é necessário. Desde novo, ter aquele compromisso, né. Não, não deixar de brincar, não deixar de ir ao colégio, né. Fazer os termos, enfim, primeiras obrigações. Só na internet, né. Tem hora para tudo, né. E ter hora para cada coisa. Exatamente. Eu acho que eu recomendaria isso. Ok. Agradeço, então, pela sua vinda até aqui, Sr. Joel. Foi um prazer. Quem precisa dos serviços dos bombeiros, né, ele permanece sempre sendo o 193, tanto para a emergência de quem está na rua num acidente, ou para uns primeiros socorros, em alguma situação de saúde e emergência, ou ainda, né, até como danos, enfim, ferimentos de acidentes de trânsito. O Viver Plenamente de hoje fica por aqui, e até o próximo. O Viver Plenamente de hoje o Viver Plenamente de hoje